Visando expandir a operação por todo o país, a Asus Seguros foi até Recife no dia 11 de setembro para inaugurar a mais nova praça da companhia. Durante o evento, os executivos reforçaram os diferenciais da Insurtec no mercado de seguros do país, apresentaram a gerente comercial de Recife, reforçaram o compromisso com os parceiros e reconheceram corretores próximos. É um evento incrível que a gente acabou de ter aqui com os corretores. A gente sente uma energia, a gente sente uma animação muito grande e a gente sabe que essa vai se tornar uma das principais praças da Asus muito em breve. Estamos abrindo a nossa operação no Nordeste, fizemos o evento em Salvador, estamos fazendo esse evento agora em Recife e o que a gente viu pela frente é um caminho onde a gente só vai crescer com os corretores tão animados, vendo como que a gente consegue propor valor, entregar algo novo e transformar a forma como eles trabalham para revolucionar também o mercado para eles e para os seus clientes. O evento foi incrível aqui em Recife, tivemos uma oportunidade muito boa de reconhecer o primeiro corretor Asus+, aqui no estado de Pernambuco. Ele muito animado e estamos aqui extremamente entusiasmados com esse evento, com essa abertura, batemos papo, os corretores fizeram uma união aqui muito forte e a Asus mostrando como a gente vai ajudar a transformar, a revolucionar o mercado de seguros de vida no Brasil. Um evento super importante, com corretores parceiros muito próximos aqui da Asus e a gente sabe que é muito importante estar próximo desses corretores em uma praça tão relevante para o mercado de seguros de vida. Então, estou muito feliz com a receptividade que nós estamos tendo dos parceiros e que cada vez mais essa onda verde, como eu falo, que ela possa aumentar. E a gente já percebe o quanto ela já está aumentando, o quanto ela já está sendo divulgada. Nossos parceiros comentando, divulgando para outros colegas e chamando também para vir participar e viver essa experiência aqui na Asus, uma experiência diferenciada. Fiquei muito satisfeito, principalmente pelo uso de tecnologia, eu sou um apaixonado por tecnologia e como a Asus utiliza muito tecnologia, isso me encantou. E hoje eu tenho uma parceria já de quase um ano e estou bastante satisfeito, sou muito bem atendido por todos na Asus. Meus clientes estão bastante satisfeitos porque os preços são muito competitivos, capitais segurados elevadíssimos para os preços que oferecem. Então, assim, meus clientes estão muito bem atendidos e eu também como corretor estou muito bem atendido. Com casa cheia, os convidados puderam fazer perguntas sobre a companhia e a forma de atuação dela, elogiar os diferenciais e fortalecer o networking. Além disso, também aproveitaram o Happy Hour para celebrar o momento. Obrigado. 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 Obrigado.